A noite passada eu sonhei com você Sonhei que eu estava, meu amor Em uma noite de prazer, em questão de segundos tudo se perdeu O celular despertou e eu acordei, sentei na cama e fiquei imaginando Nós dois não aguentei e chorei, onde você anda, meu amor Eu preciso te ver, não me deixa aqui sozinho na solidão Eu preciso de você pra realizar o sonho que eu sonhei Para te contar que eu me apaixonei, pra me declarar com essa canção Vem amor, aceita o meu coração Um abraço meu parceiro Wesley A noite passada eu sonhei com você Sonhei que eu estava, meu amor Em uma noite de prazer, em questão de segundos tudo se perdeu O celular despertou e eu acordei, sentei na cama e fiquei imaginando Nós dois não aguentei e chorei, onde você anda, meu amor Eu preciso te ver, meu amor Eu preciso te ver, não me deixa aqui sozinho na solidão Eu preciso de você, pra realizar o sonho que eu sonhei Para te contar que eu me apaixonei, pra me declarar com essa canção Vem amor, aceita o meu coração Vem amor, aceita o meu coração Vem amor, aceita o meu coração Alô, meu parceiro Marcelo Pitbull Dora, meu neguinho E se eu despir minha alma Será que ela também te cita Às vezes o amor se disfarça embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza tenho que possuir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama E se eu despir minha alma Será que ela também te cita Às vezes o amor se disfarça embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza tenho que possuir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas só é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai A rocha é bem gostoso É só você sumir o tempo E o tempo corre devagar Com você no pensamento Eu paro pra me perguntar Será que o relógio conspira contra mim? A cada hora que passa Só dura um segundo Então que para o mundo pra gente se amar Que pare os ponteiros e todos os relógios Pra congelar o brilho intenso dos seus olhos Quero ter muito tempo pra te admirar Então que para o mundo pra gente se amar Que pare os ponteiros e todos os relógios Pra congelar o brilho intenso dos seus olhos Pra com você sonhar Pra com você sonhar Sem pressa de acordar Então que para o mundo pra gente se amar A rocha é bem gostoso Me sinto astronauta Em uma nave espacial Andando em câmera lenta Em um espaço sideral É só você aparecer Que tudo fica assim E a cada hora que passa Só dura um segundo Então que para o mundo pra gente se amar Que pare os ponteiros e todos os relógios Pra congelar o brilho intenso dos seus olhos Quero ter muito tempo pra te admirar Então que para o mundo pra gente se amar Que pare os ponteiros e todos os relógios Pra congelar o brilho intenso dos seus olhos Pra com você sonhar Sem pressa de acordar Então que para o mundo pra gente se amar Quando a gente está grudada E não quer desgrudar Sintomas da paixão Uma vida é muito pouco pra gente se amar Por isso eu peço pro planeta não girar O nosso amor vai sem o tempo correr Pra mim e pra você Que pare os ponteiros e todos os relógios Pra congelar o brilho intenso dos seus olhos Quero ter muito tempo pra te admirar Então que para o mundo pra gente se amar Que pare os ponteiros e todos os relógios Pra congelar o brilho intenso dos seus olhos Pra com você sonhar Sem pressa de acordar Então que para o mundo pra gente se amar Então que para o mundo pra gente se amar Olha o Cleiton Oliver Contato para shows 0799-99-04-2769 Tuca Maia Gravações Cleiton Oliver, o Neguinho Olhando o pé pensando Fico imaginando onde você está Um copo de uís com gelo Só tem meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Matar a aula dessa faculdade que eu tô com vontade E só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer nananá e nananá No seu ouvido eu vou cochichar Como é que eu faço nananá e nananá Até de madrugada Olhando o pé pensando Fico imaginando onde você está Um copo de uís com gelo Só tem meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Matar a aula dessa faculdade que eu tô com vontade E só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer nananá e nananá No seu ouvido eu vou cochichar Como é que eu faço nananá e nananá E só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer nananá e nananá No seu ouvido eu vou cochichar Como é que eu faço nananá e nananá Até de madrugada Telefone para contar 0799-9904-2769 A rocha bem gostoso Arrocha 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 Falou, pasteiroz, maçantana Toca o neguinho As vezes procuro entender O que você me faz sofrer Desculpa já não cura mais Um coração que vive a sofrer Esqueça Não ligue mais pra mim Esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante Bem longe De um grande amor Que sempre se esconde Não importa Onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada No coração de alguém Não soube mais amar Quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós A rocha Bem gostoso Bora pela vista As vezes procuro entender O que você me faz sofrer Desculpa já não cura mais Um coração que vive a sofrer Me esqueça Não ligue mais pra mim Me esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante Bem longe De um grande amor Que sempre se esconde Não importa Onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada Não entende nada No coração de alguém Não soube mais amar Quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós 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 O que tá me ligando Querendo saber aonde eu vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou independente E nem lhe devo Nem lhe devo nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola e não gruda não Você não anda em mim E eu vou te mostrar O que eu tenho Meu emprego Meu dinheiro pra gastar Você não anda em mim E eu vou te mostrar O que eu tenho Meu emprego E meu dinheiro pra gastar O que tá me ligando Querendo saber aonde eu vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou independente E nem lhe devo Nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola e não gruda não Você não anda em mim E eu vou te mostrar O que eu tenho Meu emprego Meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim E eu vou te mostrar O que eu tenho Meu emprego Meu dinheiro pra gastar Parceiro Tereza Evente Parceiro Geni do Sampaio Parceiro Milton Toca o neguinho Alô galera do Maria do Carmo Parceiro N Toca o neguinho A rocha Arrocha bem gostoso Vai Tomar como eu te amo É complicado Pensar como eu penso É um brigado Olha como eu te amo É proibido Tocar como eu quero É um delito Não sei o que fazer Para que seja bem Sem desligar o sol Para acender Do amanhecer Falar em português Aprender falar francês Ou descer a lua Aos seus pés Só quero te dar um beijo E te presente a minhas manhãs Tentar para acalmar Teus medos Quero que não te falte nada Só quero te dar um beijo E te presente a minhas manhãs Tentar para acalmar Teus medos Quero que não te falte nada Se o mundo fosse meu Eu te daria Até minha religião Eu mudaria Com você são tantas coisas Que eu faria Quero ter você comigo Todo dia Não sei o que fazer Para que seja bem Sem desligar o sol Para acender Do amanhecer Falar em português Aprender falar francês Ou descer a lua Aos seus pés Só quero te dar um beijo E te presente a minhas manhãs Tentar para acalmar Teus medos Quero que não te falte nada Quero que não te falte nada A rocha A rocha A rocha A rocha bem gostosa Só quero te dar um beijo E te presente a minhas manhãs Cantar para acalmar Teus medos Quero que não te falte nada Quero que não te falte nada Quero que não te falte nada Tentar para acalmar Tentar para acalmar Embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã Aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça é minha e não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão Precisa um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão Precisa um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Alô, Biel Toca, um neguinho GS Produções Parceiro RM Divulgações Vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã Aceita café na cama Com chazinho de hortelã Ganha massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça é minha e não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão Precisa um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão Precisa um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Tuca mais gravações O moral de tu mesmo A coxa bem gostoso Aqui comigo Alô meu parceiro Alto gerente Toca neguinho Eu não aceito O que você me fez Você pensa que é fácil Dizer acabou e tchau Olho no olho O coração acelera O coração acelera Veja nossos filhos Você vai abandonar Amo eles Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim O coração acelera Com você perto de mim Com você perto de mim Com você perto de mim Alôs e os CDs Reninho CDs Toca o neguinho Eu não aceito Eu não aceito O que você me fez Você pensa que é fácil Dizer acabou e tchau Olho no olho O coração acelera O coração acelera Veja nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim O coração acelera Com você perto de mim Com você perto de mim Telefone para contato 0799 9904 2769 Arrocha 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 Repertório novo do neguinho Cleidon Oliver O neguinho Tava tentando esquecer alguém E eu não esqueci Tava tentando não amar alguém E ainda amo Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãos dadas Que não era eu Eu resolvi ligar E ela atendeu Só pra dizer Que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim Um copo De uísque E o gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca Maltado Não tem esse Que não chora Traz aí pra mim Um copo De uísque E o gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca Maltado Não tem esse Que não chora Chora coração Bora achar bem gostoso Repertório novo do neguinho Vem Arroz Arroz Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãos dadas Que não era eu Eu resolvi ligar E ela atendeu Só pra dizer Que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim Um copo De uísque E o gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca Maltado Não tem esse Que não chora Traz aí pra mim Um copo De uísque E o gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca Maltado Não tem esse Que não chora Tuca Maia Gravações O Moral de Tobias Barreto A rocha bem gostoso Contatos para show 0799 99042769 Tô querendo pó Tô querendo boca Tô querendo abraço Quero um abraço Tô querendo tudo Arrancar sua roupa Você é o amor da minha vida E seu amor sou eu Para de ficar se esquivando Fazendo o que não dá Você nasceu pra mim E eu nasci pra te amar Seu coração Se abriu também Nosso amor se completa Não tem pra ninguém Chega mais perto Eu vou te falar Tô querendo pó Tô querendo boca Tô querendo abraço Quero um abraço Tô querendo tudo Arrancar sua roupa Você é o amor da minha vida E seu amor sou eu Tô querendo pó Tô querendo boca Tô querendo abraço Quero um abraço Tô querendo tudo Arrancar sua roupa Você é o amor da minha vida E seu amor sou eu A coxa bem gostoso Toca o neguinho Para de ficar se esquivando Fazendo o que não dá Você nasceu pra mim E eu nasci pra te amar Seu coração Se abriu também O nosso amor se completa O nosso amor se completa Não tem pra ninguém Chega mais perto Chega mais perto Arrancar sua roupa Você é o amor da minha vida E seu amor sou eu Você é o amor da minha vida E seu amor sou eu Alô galera do Tobias Barredo e Lagoa Redonda Toca o neguinho O mundo O mundo girou 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 E você E você o Superintendent E você rodou Du Do Sou fan das Voltas que o mundo dá Não adianta Por mais que o tempo passe E o mundo gira Tá com saudades, vai continuar Desapega e vem dar pros outros as suas mentiras Amava o teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não queria por perto Mas já que perguntou, quer saber como estou Tô mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Amava o teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não queria por perto Mas já que perguntou, quer saber como estou Tô mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou A rocha é bem gostoso Tá com saudade, neguinho, tá? Tá tudo bem aí com o seu coração? Sei você sofreu demais, não tá querendo se entregar Pra que ficar assim nesta solidão? Não deixa quem te ama de verdade te abandonar Por uma coisa boba que te fez desistir E agora se arrependeu Provar que você está errada Com todas as palavras vou dizer o que você perdeu Perdeu o meu amor, perdeu o meu carinho Agora chora, com saudade do neguinho Tá sofrendo muito mais, tá sofrendo por amor Tá sofrendo porque quis, não fui eu quem acabou Perdeu o meu amor, perdeu o meu carinho Agora chora, com saudade do neguinho Tá sofrendo muito mais, tá sofrendo por amor Tá sofrendo porque quis, não fui eu quem acabou Tá sofrendo porque, não fui eu quem acabou Do cama e agradações Tá sofrendo porque, não fui eu quem acabou Alô, tô mesmo, arretou Tá tudo bem aí com o seu coração? Sei você sofreu demais, não tá querendo se entregar Pra que ficar assim, nesta solidão Não deixa quem te ama de verdade te abandonar Por uma coisa boba que te fez desistir E agora se arrependeu Provar que você está errada Com todas as palavras vou dizer o que você perdeu Perdeu o meu amor, perdeu o meu carinho Agora chora, com saudade do neguinho Tá sofrendo muito mais, tá sofrendo por amor Tá sofrendo porque quis, não fui eu quem acabou Perdeu o meu amor, perdeu o meu carinho Agora chora, com saudade do neguinho Tá sofrendo muito mais, tá sofrendo por amor Tá sofrendo porque quis, não fui eu quem acabou Telefone para contato 0799-99-0427-69 Isso é Cleiton Oliver Estudo no teu canal Gravações Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau